Então agora nós vamos diretamente para a clínica Oftavita, hospital oftalmológico da nossa cidade de Humarama, mas só que o hospital oftalmológico atende todos os municípios. Se você é de outro município e você gosta do doutor Augusto, ele é um tremendo de um profissional, não só ele, mas também doutor Paulo Igor Howen, ele é especialista de retina, é um grande médico, vale a pena conferir. Isso é na nossa cidade de Humarama, vamos lá. Bom, eu acho, dá a impressão que eu estou mais feliz que ele até pela clínica, porque eu acompanho o doutor Augusto Begnani Neto, oftalmologista, cirurgião e professor universitário, há 17 anos. Então eu estou muito, mas muito feliz por ele. Hoje ele já está assim, com a barba um pouquinho branca, está um homem assim grisalho, mas muito elegante. Quando eu conheci ele, ele estava de cabelinho bem pretinho. Mas uma trajetória linda, maravilhosa, um caminho muito abençoado, bem trilhado, com sucesso. Está feliz? Muito feliz também, muito feliz. Muito feliz. Aqui o espaço é uma realização. A gente está aqui em cima do card, tá? O Oftavita, agora vocês passando aqui na frente, a gente já tem na fachada ali a nossa identificação. Esse prédio aqui funcionava a parte de radiologia do Márcio. O Márcio é um grande amigo, ele fez um excelente negócio para que a gente pegasse os dois andares de cima aqui e conseguisse fazer o que era um sonho da gente. Um hospital oftalmológico, um hospital de especialidade, com espaço de sobra, com três salas cirúrgicas, com oito consultórios, com espaço para exames complementares. A gente conseguiu adquirir o que tem de mais moderno na oftalmologia. Então, se vocês vierem aqui, vocês vão ver o que tem de mais moderno em laser, mais moderno em exames. Nós temos tudo aqui na clínica para melhor atender vocês. Então, esse espaço aqui realmente é a realização de um sonho. Ele ainda está em fase final, né? Ainda tem alguns ajustes para serem feitos, ainda falta o terceiro andar ficar pronto. Eu acho que até o final do mês a gente vai ter tudo pronto. Mas realmente me dá muita felicidade e é uma questão de muito orgulho de ter isso aqui, de ter conseguido chegar nesse ponto. E a Tamir está aí me acompanhando desde o meu começo aqui. Verdade. Desde o meu começo, desde quando era só um consultório, quando a gente só tinha uma lâmpada de fenda. E eu fui adquirindo exames, foram adquirindo aparelhos. E hoje a gente conseguiu chegar nisso aqui que eu considero assim um serviço de ponta. Um serviço em que vocês não vão achar nada melhor em lugar nenhum que vocês forem procurar. Vocês podem achar coisas iguais ou da mesma qualidade. Mas de maior qualidade hoje em dia eu acho muito, muito difícil. Porque conseguimos trazer o que tem de última tecnologia em todas as áreas que a gente atende e o que a gente faz. Então realmente me deixa muito feliz de estar aqui. E quando os pacientes vêm, o retorno que eles nos dão, a felicidade que eles têm de ver o tipo de ambiente. Que é um ambiente que a gente queria que tivesse uma carinha de clínica, mas o espaço é tão grande que todo mundo acha que é um hospital mesmo. Então ficou um hospital, mas a gente quer dar aquele atendimento de clínica que a gente sempre deu. Então eu acho que daqui a um mês vocês vão ter a felicidade de ter todo esse ambiente pronto. Mas já estamos atendendo aqui, já temos a aparelhagem funcionando, a parte de exame está toda concretizada. Eu acho que até na próxima semana a gente vai ter a parte cirúrgica também, toda correta e toda acontecendo aqui dentro da clínica. E gente, venham conhecer, vocês que são da região, quiserem conhecer o espaço, virem aqui consultar com a gente. Vai ser uma felicidade muito grande. Dr. Augusto, já que você está falando a respeito, Oftavita é um hospital oftalmológico. Então quer dizer, a pessoa vem consultar, se você precisar fazer a cirurgia, tudo, é tudo por aqui que acontece. Tudo aqui na clínica, tudo aqui na clínica. Olha que bacana, gente, eu preciso ir para outro lugar. Nossa ideia é que a gente conseguisse dar um atendimento total na nossa área oftalmológica. E devido ao espaço que a gente fez, a gente provavelmente vai englobar algumas outras áreas também. Porque temos consultórios de sobra e temos a área de sobra. Então a gente tem um centro cirúrgico bem aparelhado, que pode ser usado por outras áreas também. A gente fez as entradas, são três entradas diferentes. Então a gente tem, pegando o elevador, terceiro andar, vocês vão ter a entrada dos consultórios principais, que são quatro consultórios na área superior, onde vai funcionar essa área de administração e consultórios. No segundo andar, onde está as nossas praças, os nossos pátios, pátios diagnósticos, com os lasers oftalmológicos, com os exames oftalmológicos, tudo no segundo andar. E no segundo andar também nós temos uma outra entrada, que você entra por uma rampa. Nessa entrada você tem acesso direto ao centro cirúrgico. E esse centro cirúrgico tem uma entrada toda separada, então pode ser usado por outros profissionais e por outras especialidades. E a gente espera que o Moorama faça proveito desse espaço, que a gente fez com muito carinho e com muita dedicação. Com certeza. Equipe formada? Equipe parcialmente formada. A gente tem espaço para outros profissionais aqui. Isso é bom. Eu acho que logo, logo a gente vai ter outros profissionais se juntando a gente, assim que a gente terminar de organizar essa parte de gerência, administrativo. Então a gente quer ter mais profissionais, porque espaço tem. Ótimo. Então, profissionais, quero um espaço bem bacana mesmo, legal, aqui. É só conversar com o doutor Augusto, né? Isso é muito bom. Gente, nós vamos ter muito tempo para conversar com o doutor Augusto, mas eu tenho umas perguntinhas que não dá para deixar para depois. Mas estamos felizes e desejamos, é claro, todo sucesso para você. Você já é um profissional de sucesso. Todos esses anos que eu conheço o doutor Augusto, ele cuida de mim também. Eu também sou paciente dele. E como você que está aí acompanhando também, o doutor Augusto, com certeza, também é paciente. Se não é, consultou às vezes uma vez com ele, mas é um ótimo profissional, viu? Eu sempre falo que eu sou suspeita a falar, mas eu recomendo. Bom, vamos lá então com a pergunta. Eu recebi uns e-mails, e que é bastante interessante, até comentei com o doutor Augusto, que eu nunca recebi, na verdade, uma pessoa falando de um problema que ela tem, né? Então, eu vou passar para vocês também da forma que ela passou. Doutor Augusto, tenho coloboma nos dois olhos. Já fiz cirurgia de catarata. E há dois anos, eu tive descolamento de retina no olho direito. E estou com óleo de silicone. O médico acha que é arriscado a retirada do óleo. O que fazer, doutor? Me ajude. Olha o desespero da pessoa, né? Estou com a visão ruim, apesar que a visão já não está boa há tempo, né? Mas me ajuda, porque no olho esquerdo, a visão também é bem complicada, doutor. Doutor, isso mexe para comigo, sabia? O que é isso, doutor? Eu nunca te fiz, nunca fiz uma pergunta assim. O coloboma, gente, o coloboma é quando não há o fechamento de algum tecido do olho. Os colobomas podem ser da pálpebra, podem ser da íris, podem ser da retina ou até do nervo óptico. Então, durante a fase embrionária, na hora que esses tecidos estão se formando, esse fechamento não é completo e daí se forma um defeito, uma parte onde não é formado o tecido, que a gente chama de coloboma. Para atrapalhar a visão dela, provavelmente esse coloboma é de retina. Se ele fosse do nervo óptico, aí a visão ia ser muito baixa. Então, quase sem proveito, uma visão de um coloboma do nervo óptico. Então, provavelmente o coloboma é só da retina. O que causa um defeito, causa uma baixa de visão, mas ainda é uma visão que tem funcionalidade. No caso dela, o que ela precisa é um retinólogo. Ela precisa conhecer o Dr. Paulo Igor, ela precisa falar com um bom retinólogo. Às vezes, uma segunda opinião, eu não sei quem a operou, tá? Provavelmente um bom retinólogo, mas se você quer uma opinião, você precisa consultar um retinólogo de confiança. Esse retinólogo vai te falar o que é possível. Às vezes, a gente opta por não retirar esse óleo, porque a retirada desse óleo pode fazer com que a retina descolhe novamente. Mas o único jeito da gente saber isso é avaliando o caso em consultório. Então, pra você, querido, eu recomendo que você procure um bom retinólogo. Se você é da região aqui, o Dr. Paulo tá aqui na clínica, venha conhecê-lo. Se você for de mais longe, procure uma segunda opinião na sua região mesmo, alguém que você saiba que faça bem essa cirurgia, um bom cirurgião de retina. E veja uma segunda opinião, vê se ele tem uma opinião diferente do seu médico. Mas, imagino que seja um profissional muito capacitado e tenha o porquê de ter sugerido isso. Mas, se você quiser alguma coisa, eu sugeriria essa segunda opinião. Como sempre você falou, né? Nunca vá na primeira opinião. O Dr. Augusto sempre vai lá. Isso eu vou levar pra minha vida e passei já isso pra minha família. Consulte o médico. Mas tenha a segunda opinião. Eu vou ter a terceira. Se o primeiro acertou, volta lá no primeiro, então, que tá tudo certo. Doutor, qual é a função do silicone no olho? É injetado o silicone? Mas qual é a função dele? É, quando a gente pensa no silicone, a gente pensa no silicone cirúrgico, né? É injetado não? É o próprio? O óleo, ele é... Se você for ver o óleo de silicone, ele é como um óleo de cozinha. Tá. A densidade dele. Sim. Ele tem duas densidades diferentes, pode ser de 1.700 mili-daltons, pode ser de 5.000. Quanto mais denso, mais pesado ele é. Qual que é a ideia do óleo dentro do olho? Porque quando você cola a retina, você não prega ela. Ela meio que cola por força osmótica lá no fundo de olho. Ela cola por si só. E daí o que eu faço? Às vezes eu injeto o gás, aí esse gás vai empurrar a retina lá, só que esse gás, durante o tempo, ele vai sendo trocado por líquido. E o líquido não tem uma densidade grande pra fazer, como a densidade é do gel do olho, o morvítrio. Ele não consegue fazer a retina ficar colada lá, a menos que ela esteja bem colada. Então, quando a gente tem defeitos muito grandes na retina, a gente coloca um óleo de alta densidade pra que ele empurre a retina pro local dela. pra que ela não queira enrugar novamente ou descolar novamente. Ela tem que se ficar lá. É. Então, se você for ver o óleo de silicone, você vai olhar e você vai achar que ele é um óleo de cozinha. A aparência dele. Claro, ele não é um óleo de cozinha, né gente? Mas é um óleo próprio do olho. Ele é um óleo próprio. Por que de silicone? Porque o silicone, a gente sabe que ele não é reconhecido pelo nosso mecanismo de defesa. Por isso que a gente usa em próteses, porque o silicone o corpo não reconhece como estranho. Entendi. Então, o corpo não vai atacar, não vai inflamar esse tecido. Então, esse óleo de silicone, ele vai ser inerte no corpo da pessoa, ele não vai causar nenhuma inflamação. Por isso, tem que ser um óleo de silicone. Se fossem outros tipos de óleo, com alguma impureza, o que acontece? O organismo reconhece aquilo como estranho e começa a inflamar, começa a tentar destruir esse óleo. Por isso que a gente usa o óleo de silicone. Por isso que quando a gente pensa numa prótese, numa órtese, ou elas são de silicone ou elas são de titânio. Porque esses materiais são inertes no corpo, eles não apresentam um fator inflamatório para o corpo. Interessante. Eu fiz a pergunta porque eu achei interessante, pensei que era injetado até. Vamos lá para a segunda pergunta. Eu teria muita pergunta em cima disso, mas vamos continuar. Eu tenho uma verruga e quero muito tirar, né? Que é nos cílios que a gente fala, né? O doutor Augusto explica melhor. Eu tenho uma verruga e quero muito tirar. Cresceu bastante, doutor Augusto. E atrapalha a minha autoestima. E atrapalha muito a minha visão também. Às vezes a minha mãe enrola para marcar um médico para mim. Tadinha. Está reclamando. Bom, querido, é cirúrgico, né? Tem que procurar o oftalmologista e o oftalmologista que vai fazer essa retirada. Dependendo da área, da região, tem alguns poréns. A cirurgia tem que ser diferente, mas a verruga, ainda mais nesse caso estético, é a retirada. Não tem jeito, né? É complicado ou não? Não. Dependendo do local, a gente tem que fazer uma cirurgia um pouquinho mais extensa para a recuperação estética. Por exemplo, quando é no meio dos cílios, se você só te retirar essa verruga, vai ficar uma falha nos cílios. Se ela for um pouco acima dos cílios, aí esse problema já não existe. Então, às vezes a gente tem que fazer a retirada total do tecido e juntar de novo esses cílios para que não fique um defeito neles. Ai, que interessante. Então, tudo depende do local. Daí a cirurgia pode ser um pouco mais extensa, mas não é nada que a gente está. E essa cirurgia vai ponto, tudo? Dependendo do local. Do local, talvez até o tamanho da verruginha, né? Dependendo do local. Tem algumas verruguinhas que é só cauterizar a região, retira a verruga, cauteriza a região e tudo bem. Não precisa muito nem nada. Mas tem umas que a gente precisa refazer a pálpebra. Depende do local dela para um melhor resultado estético. Porque também não adianta nada tirar a verruga e deixar sem cílio, né? Ainda mais para a mulher, né? Ficar uma falha lá no meio dos cílios. Não vai, não, não. Ficou pior o remendo. É verdade. Vamos lá. Maria Sofia. Tenho diabetes tipo 1 e preciso operar a catarata. Qual o grau de perigo, doutor Augusto? Se o diabetes estiver controlado. Não tem perigo nenhum. Aliás, até é importante que você opere essa catarata para o tratamento do diabetes no fundo de olho, né? A gente precisa ter um fundo de olho claro. Às vezes precisam fazer aplicações de laser e outras coisas. Então, a retina tem que estar visível. E para ela estar visível, você tem que tirar essa catarata. Então, mais do que corriqueiro fazer isso. Claro, claro. O paciente tem que estar com o diabetes controlado, né? Isso eu ia falar. Um diabetes controlado aumenta o risco de infecção, mas você tem que estar com o diabetes controlado por vários motivos, né? Não só pela infecção do pós-operatório. Então, isso aí eu nem levo em conta. É obrigação estar controlado. É verdade. Porque se o diabetes está descontrolado, tudo fica descontrolado no organismo. Não é só o olho, né? Então, a parte infecciosa é mais arriscada. Exatamente. Então, é bom cuidar, sim. Sempre bem controladinho. Doutor Augusto, fiz cirurgia de catarata e na primeira semana inflamou meu olho. E o olho ficou muito inchado. O que pode ter acontecido? Estou com muito medo. Voltei ao médico e ele falou que é normal. Será que é mesmo, doutor? Sim, tem alguns olhinhos que inflamam mais mesmo. Sério? Tem. Tem uns que chamam atenção por essa inflamação. Às vezes até a gente fala, ué, o que houve diferente? Tem alguns olhinhos que inflamam mais. Agora, o importante é se ela compensou, se ela melhorou. Inflamou bem, mas aumentou o colírio e melhorou? Perfeito. Sem preocupação. Inflamou bem, mas não está controlando, continua inflamado? Volta lá no teu médico conversar de novo. Mas assim, a via de regra é na primeira semana, às vezes nos dois, três primeiros dias acontece a inflamação excessiva, que até em alguns pacientes a gente chama de TAS, que é uma inflamação exagerada mesmo. E a gente consegue controlar, às vezes a gente precisa usar até corticóide fioral para controlar essa inflamação. Mas, dois, três dias depois de iniciar o tratamento, essa inflamação tem que diminuir bastante. Diminuindo, melhorando de dor, não tendo olho vermelho, tranquilíssimo, vai recuperar bem. Então, está aí a dica. A nossa última pergunta. Doutor Augusto, eu fiz cirurgia de catarata há um tempo e eu tenho muita dor no globo ocular e tenho dor de cabeça. Isso é normal? Sim. Às vezes a dor não é nem pela cirurgia de catarata. É que quando a gente tem uma cirurgia, alguma coisa, a gente sempre fica com essa referência. Tudo que eu sinto é pela cirurgia, porque aquilo ali marcou o meu tempo. Eu digo que agora as pessoas falam que tudo é pós-Covid. Tudo que acontecer na vida da pessoa agora vai ser pós-Covid, porque o Covid passou pela gente e marcou o ano de 2020. É. Mas não necessariamente tudo está relacionado ao Covid. Verdade. Só porque aconteceu depois. As dores oculares também, elas são comuns. Se você for pesquisar, os pacientes que nunca operaram e perguntaram se eles têm dor, é comum terem dor. Então, nem sempre a dor ocular é pela cirurgia. Existem alterações na lente intraocular que podem causar dor? Existem. São raras, mas existem. Então, procura o seu oftalmologista, vê se tem alguma alteração. Se ele falar que não tem nenhuma alteração, você é parte das pessoas que têm dores oculares recorrentes. Existe, inclusive, um tipo de dor de cabeça, que é um tipo de dor de cabeça enfacada, que a gente chama. Stabbing headache, que é uma pontada que você sente atrás do olho, que não tem uma causa específica. E é verdade, eu também já senti. E tem pessoas que têm essa pontada, daí elas vêm aqui e me perguntam, o que houve? Por que eu tenho pontada? Porque é uma coisa meio esporádica, né? Não é sempre, às vezes. Lá, uma vez ou outra, naquela pontadinha. Como eu faço para não sentir a pontada? A gente sabe que essa pontada tem muita relação com enxaqueca, cefaleia, as dores de cabeça. Os fatores estressores são o problema, sabe? Então, a gente tenta regrar essa vida para que não aconteçam eles, mas a vida da gente é uma sucessão de estresse, né? Não, mas é verdade mesmo. É um estresse, uma preocupação muito grande. A noite que você não dorme bem, às vezes você levanta com dor de cabeça. Já acontecem, as pontadas já ficam mais propensas. E daí já ficam relacionando a outra situação. É, e daí sempre a pessoa relaciona com a cirurgia. E às vezes o paciente fala assim, esse me dá a pontada e esse não dá. Os dois operaram. Só que esse é por causa da cirurgia e esse. Então, nem sempre é por causa da cirurgia. É que aquilo ali marcou uma data para você. Então, nem tudo que acontecer no teu olho depois da cirurgia tem relação com a cirurgia. Aliás, os acontecimentos do primeiro ano podem ter relação. A partir dali, dificilmente terão relação com a sua cirurgia. Verdade. Doutor Augusto, já que a gente está falando nisso, por que que às vezes, né? Eu, claro que é meio esporádico, mas às vezes acontecer de ter uma dor de cabeça muito forte e o globo ocular parece que dói muito também e que você tem que fechar os olhos e ficar quietinho. Isso pode ser uma enxaqueca. Eu sei que você também tem uma parte do teu curso que você fez de neudo, né? O que que pode ser isso? É que, assim, o que dói na cabeça não é o cérebro, não é o tecido cerebral. O tecido cerebral não tem enervação dolorosa. O que dói são as meninges que recobrem o cérebro. Essas meninges que recobrem o cérebro, elas são contínuas até a parte de trás do olho. Então, o nervo óptico atrás do olho também é recoberto por essa mesma meninge. Então, a sua dor de cabeça, ela pode ter essa continuidade com o seu olho muitas vezes. Por quê? Porque a enervação é conjunta. Então, se você tem uma dor de cabeça, quem está doendo é a meninge que envolve o cérebro. E essa meninge, ela vai até atrás do olho. Ela vai pelo nervo óptico até atrás do olho. Então, essa dor retroarbitária com dor em cefaleia, ela é muito comum. Então, não necessariamente é causada pelo olho. Pode ser uma cefaleia mesmo referida no olho. E existem casos em que a dor ocular, que é o esforço astenopeico, pode também ser referida na cabeça. Então, pode ser uma ida e uma volta. Pode ser os dois. Verdade. Eu sei que a tua formação também, né? Você entende um pouco disso aí. Mas é isso. Parabéns. Muito obrigado, Tamiris. Pessoal de casa, quiserem vir aqui. Nós estamos em endereço novo, na Avenida Celso Garcia. E aqui a gente tem o nosso logo do hospital, Ofta Vita. Vocês vão passar ali na frente, vocês vão ver. Para quem é de Umarama, sabe muito bem. Tem a Cantina da Sardinha aqui na frente. É bem antiga e famosa. Nós estamos de frente com a Cantina da Sardinha, onde funciona o card. O card funciona ali no térreo. Nós somos o andar, o segundo andar e o terceiro andar, tá? Quiserem vir aqui consultar com a gente, a gente já está atendendo aqui. Nosso telefone, o 0796, continua funcionando. Temos um telefone novo de trabalho. Tem vários celulares que a Tamiris vai colocar aí para vocês, tá? E, gente, fiquem à vontade. Vai ser um prazer vê-los aqui. E quando vierem aqui, fala que viram a gente na Tamiris, que é muito importante para a gente. Ah, é verdade. Façam isso, tá? Porque quando eu fiz a minha cirurgia de catarata, a gente foi um sucesso e continuou sendo sucesso. Isso está fazendo um bocado de tempo aí. Uns sete, oito anos. Por aí. Tá bom, né? Tá ótimo. Estou enxergando bem. Muito obrigada. Obrigada, gente. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada mesmo. Obrigada, Uzi. E parabéns pela Clínica Nova, que está um show. Tenho certeza que quando você chegar aqui, você vai falar a mesma coisa. Tamiris, é tudo muito lindo. É muito lindo. Para melhor atender vocês. Beijos e abraços para vocês. Eu vou para o comercial e volto já já, porque temos mais entrevistas. Promoção Poupança Premiada Cicred. Traga a sua poupança para o Cicred e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro.